Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Comidas que Encantam, meu nome é Mike e eu sou o alemão de cozinha e hoje a gente vou fazer mais uma vez uma pizza para vocês, uma pizza para os amantes de queijo, vai ter queijo em cima, queijo embaixo, queijo no lado, queijo em todos os lugares. Então pessoal, como se faz isso e o que vocês precisam, como sempre? Para a massa de pizza precisamos 400 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 10 gramas de fermento biológico seco e aqui tem por enquanto 500 ml de água morna, mas vamos juntos fazer a massa para ver qual é o ponto, tá? Então para recheio, claro, extrato de tomate, orégano, bastante queijo em bloquinhos e também ralado e o recheio que vocês querem depois usar em cima é opcional. Eu tenho aqui cebola, tenho aqui uma linguiçinha, tenho uns pimentões vermelho e verde e uns cogumelos frescos, mas isso é opcional, tá? Pessoal, antes que eu comece a fazer a massa, que eu sempre faço aqui em casa, que eu uso assim o extrato de tomate para pizza, eu coloco o orégano dentro do extrato de tomate e bastantezinho, tá pessoal? Então nesse tempo que eu faço a massa e todas as outras coisas, as ervas do orégano já podem se, pode perfumar, então nossa massa de pizza é uma das massas mais fáceis que existe, nós não precisamos fazer esse drama como colocar água no fermento para ficar assim molhadinhos, vamos já colocar direto tudo aqui no nosso, na nossa farinha, tá? Claro, uma coisa que não é muito bom para o fermento, sal direto em cima do fermento, não pode. Vamos colocar também nosso azeite de oliva, tá? E vamos começar, então, colocar um pouquinho de água aqui no meio para sover um pouquinho nosso fermento, né? Para ajudar, né? A água está morna, né? E agora vamos começar, né? Misturar. Como em todas as receitas, vai ser dois minutinhos misturar e seis minutos amassar, né? E nós vai, vai chegar no ponto que nós vamos precisar para a nossa massa ficar maravilhosa, vocês vão ver. Pessoal, se passaram agora já os oito minutinhos, antes eu falei errado, eu falei 400 gramas de farinha, mas foram 500 gramas. E a água eu usei 330 ml, tá? Então, nossa massa agora vai descansar. Ela é bem firmezinha, mas muito agradável. Ela vai descansar para 30 minutos com uma toalha. Pessoal, eu já separei aqui minha massa, mas só para mostrar para vocês, tá? Eu fiz aqui quatro bolinhos de 115, 120 gramas, cerca, tá? Mas essa massa tudo vai render para oito bolinhos, tá? Ok, pessoal? Então, agora vamos deixar descansar, descansar mais uns dez minutinhos para a massa poder relaxar um pouquinho. E logo, logo, agora. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a técnica aqui. A massa descansou, vamos usar aqui farinha um pouquinho, né? O que você quiser, você quer já mostrar lá como vai aparecer pronto? Tadam! E agora vamos abrir a massa, cerca uns 20 centímetros, tá? Isso demora um tempinho, tá? Porque a massa, claro, sempre se recolhe mais um pouquinho, tá? Mas isso mais tempo, vocês deixam ela parada, isso mais fácil vai ficar. Agora eu vou deixar essa aqui no lado. Usar já essa. Deixa essa descansar um pouquinho. Assim se faz, né? Uma precisa descansar, outra trabalha. É isso mesmo. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de farinha. A massa tá... Eu não quero que ela gruda. E aí ela precisa ser fininha, né? Mais uma vez, essa assim, dessa direção. E agora vamos usar a outra. E agora ela vai abrir o suficiente como nós vamos querer. Vamos lá. Uma virada. Vamos colocar aqui na nossa forma. Deixar ela assim. Vou colocar aqui agora. Vou colocar uns queijos galados aqui no meio, tá? Então, vou deixar aguardar um pouquinho. Agora vamos continuar aqui. Abrir mais uma vez essa. Já avisar pra vocês, né? Que também comidas que encantam. Tem Instagram e Facebook. Procura lá. Por exemplo, no Facebook. Que vocês fazem essa pizza em casa. E me seguem lá. E postam as fotinhos. Pra eu conseguir ver o resultado de vocês, tá? Sempre coisa curiosa de saber disso. Só. Massa aberta. Vamos colocar aqui. Em cima da outra. Tá? Desse jeito. Uma apertadinha nos cantos. Como eu falei, vai ter queijo. Aqui embaixo. Aqui puxar, né? Só um pouquinho. Pra vocês pegarem os quadradinhos que estão cortados. E dobram ela assim duas vezes. Espera, mostra aqui. Ok, desculpa. Vou mostrar. Bem de frente. Assim. Pega as duas massas e dobram. Mais uma vez. Fez uma bordinha de queijo. Bordinha de queijo. Queijo embaixo e queijo no lado agora, né? Só. Mais uma vez. E a última. Tira a mão da frente, por favor. Vamos virar, né? Assim ela vira quadradinha, tá? Tá. Agora, como é uma toda boa pizza, né? Um extrato de tomate. Pode ser bem rechadinho, porque nós temos essas bordas grossas, tá? Mais um queijo. Mais queijo, né? Essas massas de queijo vão adorar. Ah, se os ratinhos estão prontos, tá? E agora, né? Coloca uma cebolinha azul. Eu recheio agora o que vocês quiserem, né? Tanto faz. Tá? Eu vou usar quem nós temos aqui em casa e quem nós gosta. Na geladeira, né? Isso mesmo. Umas pedacinhos de linguiça. Pode ser salame, presunto. É, o nosso é linguiça porque a gente, né? Tá no Rio Grande do Sul, tem muita linguiça boa. Muito boa. Artesanal, né? Uhum. E nós adoramos esse, né? Dá uma apertadinha. Agora temos aqui uns legumizinhos, né? Precisa ter uma coisa saudável também. É bom, né? Pra te pensar se eu tô comendo massalada junto. Vamos massalada junto. Só. Então, vamos fechar ela bem. Vamos usar tudo o que temos aqui, tá? Agora, falta só, quem quiser, mais um pouquinho de queijo. Um pouquinho de queijo pra arrematar, né? Uhum. Isso precisa colocar na outra também. Uhum. E, claro, mais um pouquinho de orégano. Uhum. Vamos agitar aqui. Deixa eu ir pra lá, por favor. Vamos aqui. Um queijinho aqui. Tá? Ele rende, a massa rende pra quatro esses quadradinhos, tá? Entendeu? Porque ele precisava de quatro, né? Isso mesmo. Mas eu uso oito bolinhas, vira quatro. E como eles são bem rechadinhos, vai servir muito bem pra vocês. Então, agora, falta só mais um pouquinho de orégano em cima. No outro também, por favor, senhorita da camara. E aí vai no forno. No forno mais alto que vocês têm. Eu acho que aqui meu forno tem duzentos e setenta graus. E vamos... Duzentos e noventa. Duzentos e noventa. Então, vamos assar. Olha, uns quinze minutinhos por aí, tá? Até logo, logo com o resultado. Então, pessoal, agora... A nossa pizza super rechada com queijo em cima de baixo nos lados. Dá pronto. Então, vamos fazer um cortezinho. Tô até com medo. Nem sei como fazer. Vou começar aqui. Também não. Super, 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 super gostoso. Cocante, como vocês conseguem ouvir. Uhum. Olha aqui. Olha aqui o queijo aqui. Tá ali o queijo na bordinha, ó. Não aperta que você não sai. Ele sai aqui. Pois é, não aperta que você não sai. Então, pessoal, aqui. Passa mancha de queijo. Por favor. Queijo dentro, queijo do lado, queijo em cima. Queijo em cima. Tá tudo gostoso. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, deixa seu like. Faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Até na próxima. Tchau, tchau.